Pode me contar quais são seus medos, sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo Teu beijou, posso descrever nas minhas letras Poem inspirado em nações, bem que daria um filme ou romance Talvez uma ficção, resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação, se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo o suspenso que sente o coração Pode me contar quais são seus medos, sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo Teu beijou, posso descrever nas minhas letras Poema inspirado em nós dois, bem que daria um filme ou romance Talvez uma ficção, resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação, se eu te conheço bem Se eu te conheço bem, vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão O mar tem dor sustenso que sente o coração Se eu te conheço bem, vai se manter com a mesma coisa Se eu te conheço bem, vai se manter com a mesma coisa Tchau 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 Tchau